Nesse domingo dia 30, lá no campo do Santa Cruz, em Tietê, bairro Santa Cruz, tivemos a segunda rodada da 14ª Copa Santa Cruz 2023. Lembrando, competição tem o formato mata, ou seja, perdeu tá fora, venceu, já se classifica aí pra próxima fase. Vamos conferir então os resultados deste domingo, conhecer as equipes classificadas e também os confrontos dessa próxima rodada. Domingo dia 30, lá no campo do Santa Cruz, em Tietê, às 8h30 da manhã, tivemos Conchas 2, torce contra de Tietê 0. Então Conchas aí, garantindo vaga para a próxima fase. E na sequência, às 10h da manhã, tivemos Santa Rita de Tatuí 2, pode erguer de Conchas 1, Santa Rita também classificado. Aí nesse próximo domingo, dia 6, terceira rodada com 3 jogos. Começando às 8h30 da manhã, na primeira partida, o Zambianco de Tietê enfrenta o Real Barça também de Tietê. Então, teremos clássico tietêense abrindo a terceira rodada. Às 10h da manhã, o Gargalo de Tietê enfrentando a equipe do Deportivo Sete Fogões também de Tietê. E para a gente fechar aí essa terceira rodada, a partir das 2h da tarde, o Grêmio União aqui de Serquilho enfrenta a equipe do Explosão de Laranjal Paulista. Então, rodada cheia aí nesse próximo domingo, dia 6, lá no campo Santa Cruz. Aí você que já estava com saudade das competições, aí ó, 3 jogos para acompanhar no domingo lá na cidade de Tietê aí, a partir das 8h30, último jogo começando às 2h da tarde. Então, muito futebol lá na cidade de Tietê neste domingo. Olha aí, tem muito jogo pela frente, quase 30 equipes participando da 14ª Copa Santa Cruz 2023. Tietê neste domingo.